Fala pessoal, aqui é o Thiago e hoje vamos fazer um vídeo e uma nova série de Race 8 Vamos começar no Jogador 1 Eu já dei uma jogadinha, já passei da fase 1, da 2, da 3 e da 4 Mas eu vou começar desde a 1 Vamos ver A 1 é uma fase passiva Difícil jogar no Jogador 1 Eu já dei uma jogadinha nesse Jogador 1 A 1 é uma jogadinha E a 1 é uma jogadinha É difícil explicar o negócio, não tem essa gasolina aqui em cima do ATA. Quando ela acaba, o meu carro totalmente para e ele acaba combustível. Não acelere nem para o meu carro. Agora vamos para a fase 2. Preciso de 3 estrelas. Ei gente, desbloqueei um carro novo. Desvizu, Desvizu! Desvizu.... Desvizu Uzi Gu Castável! Desvizu Uzi Gu Castável! Bom gente, já bloquei aqui, e agora eu acabei de bloquear o conto meu, deu vizinho, vamos ver se ele corre bem. Vamos ver. Ele põe aqui. A aderência dele é boa. Esse cara aqui não é tão bom. Mas é melhor do que o outro, que a gente se coloca o tipo. Vamos ver se ele consegue subir esse modo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pelo menos passar da fase, né? Porque se eu não conseguir passar da fase, eu acho que essa fase é a fase 1. Eu acho. É a fase 1. É, pelo menos a fase 1, eu consigo passar com ele. Agora vamos tentar a fase 2. Tem essas propagandas chatas que fica passando no meio do vídeo. Bom, agora eu consegui já com o insuficiente para upar. Vou upar a velocidade, vou upar a velocidade, o ataque dele e a estabilicidade. Agora vamos para a segunda corrida com ele. Agora vamos para a segunda corrida com ele. Vamos ver se ele melhorou, né? Ih, eu esqueci de trocar a fase. Foi mal. Bom, gente, eu voltei aqui. Eu dei um pequeno corte. Agora vamos para a fase 2. Vamos. Ih, o cara já saiu na frente. O cara é ladrão, né? Vamos conseguir alcançar ele. Ele roubou no começo, mas vamos alcançar ele. Mas esse carro aqui meu é muito lento. Aquele meu outro principal estava todo upado. Aí ele é melhor. Mas vamos com esse mesmo. É o que eu desbloqueei agora. Eu acho que ele é melhor. Se eu conseguir upar ele bem, vamos tentar. Mas eu acho que não dá mais para alcançar o carinha, não. Ele está muito adiantado. E aqui não vai dar para me subir. Vai, caminhonete azul. Você consegue. Vai, vão. Ih, acabou o combustível. Não conseguimos nem passar de fase. Mas também, essa caminhonetezinha azul é muito ruim. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. E esperem o outro vídeo de Race Off. Falou!